Bom, Michel Bob é o modelo da promoção, 50% de desconto e olha que espetáculo que é, que luxo esse grisalho aqui, é divino. Ele aceita calor, se tu quiser fazer alguma alteração que eu acharia um pecado. Ele tem três cores disponíveis agora, que é o grisalho, o castanho na cor 10 e o black. Então corre lá, porque enquanto durar o estoque. O Wave Cut é o segundo modelo da promoção, com 50% de desconto e só bem nessa cor black, o que eu acho perfeito. Porque essa cor combina com esse corte despojado, todo em camadas, essa frangine super moderna e deixa a gente muito jovem. Combina com o branco, com o bronzeado agora do verão, vai arrasar. E se tu enjoar, pode usar uma chapinha e deixar ele liso. Textured Cut é o modelo da promoção, 50% de desconto, é da hairdo e olha que graça. É um joãozinho repicado, super despojado, que dá pra gente colocar até se quiser um gel pra fazer uma mudança, alguma coisa assim. Colocar atrás da orelha também pra fazer um estilo diferente. A gente consegue, olha, até bagunçado ele fica bonito. Super despojado, tem só em três cores disponíveis agora, que é esse loiro com raiz escura, lindíssimo. Tem o nosso ruivo e tem o nosso castanho, referência 10. Então, aproveita. Se tu ainda não aderiu às perucas, não sabe o que tá perdendo. Praticidade da tua vida é algo que não existe. Então, corre lá, contata as consultoras pelo WhatsApp, acessa o site e as lojas Rio, São Paulo e Porto Alegre. 50% de desconto, só essas três cores, enquanto durar o estoque. Top Note é o modelo da promoção, com 50% de desconto e agora só tem duas cores disponíveis. Esse 1222, que é o nosso champanhe, e o 829 com mechas acobreadas. Ele tem uma transparência bem na divisão do cabelo. É um modelinho Joãozinho, bem lisinho, olha, com a nuca batidinha, uma graça. E corre lá, só duas cores disponíveis. Vocês podem contatar pelo WhatsApp, site ou nas lojas Porto Alegre, Rio e São Paulo. Aproveita. O Ispy Cut, esse modelo maravilhoso com as laterais e a franja bem longa. Olha que despojado, todo em camadas. Um corte super moderno. É da Redu, aceita calor. Tá com 50% de desconto e só tem três cores disponíveis. Este loiro, o castanho com mechas cobreadas e o ruivo, que faz muito sucesso. E que é tendência e que vai seguir, se eu fosse do aproveitável. Então, corre lá, liga para as consultoras, fala com elas pelo WhatsApp, vai na loja ou acessa o site. Porque tá com 50% de desconto só nessas três cores que estão disponíveis agora e é só enquanto durar o estoque. Modelo Anglican tá em promoção com 50% de desconto agora. Essa franja lateral é tudo. Olha que linda. E ela tem a nuca bem batidinha. Ela é super despojada. A gente pode dar um volumezinho, porque tem um volume mais, um fio mais longo. E aí também posso colocar atrás da orelha. Então, com um modelinho de peruca, eu consigo fazer várias ações. Se tu não tem ainda, se tu ainda não tá usando, gente, corre lá. Porque é a solução para a mulher moderna. Para criar um estilo, para ter uma cor de cabelo, ou ter mais cabelo, enfim, tá sempre pronta. Peruca é a solução. Anglican tem só três cores disponíveis agora. Que é este ruivo lindo. Tem o black e tem esse loiro bem clarinho. Então, chama no WhatsApp as consultoras, ou corre lá no site, ou nas lojas Porto Alegre, Rio, São Paulo, e vai logo garantir a tua, enquanto durar o estoque.